Agora é triste detectar que o que já foi antes a política propositiva, mesmo que fosse mentira, fosse também hipocrisia, seguindo o seu livro, que esse discurso político é um discurso hipócrita, não é de hoje, ele sempre teve muita dose de hipocrisia, mas antes a política era propositiva, então eu tinha que apresentar algumas coisas que eu pretendo fazer, pretenderei fazer, e o outro, que é meu opositor, que é meu concorrente, viria com suas ideias e suas proposições, e hoje em dia, você acaba de deixar bem claro aí, é verdade, não é mais em torno de propostas que se debate, é em torno do ódio puro, dessa ira canalizada, como você bem também destacou, e é claro, então a gente vê o nível de degradação que a política chegou, degradação moral, degradação ética, inclusive, me veio a lembrança que ali pelos anos 90, das universidades, em um certo debate público, falava-se em ética na política, nos livros de filosofia, nos debates das universidades, tinha lá, ah, precisamos de ética na política, precisamos de ética na política, quantas pessoas não defenderam a ética na política, e hoje em dia essa palavra não existe, a gente não ouve nenhum político sequer falar em ética, ou seja, não é tematizado, não é nem sequer buscado, dizer assim, vamos adotar posturas desse caráter, isso mostra realmente o quanto a política, essa política aí tradicional, essa política nos moldes que nós nos acostumamos a conhecer, né, historicamente, ela parece que está no pior da sua história, né, pra gente principalmente. O Partido dos Trabalhadores, ele surge com esse discurso, né, um discurso do Partido da Ética, o Partido que representa a vontade popular, ou seja, daqueles que estão esquecidos e etc., isso na década de 80, né, e na primeira quinzena dos anos 2000, o que acontece é que o Partido dos Trabalhadores passou a ser sinônimo justamente de corrupção. Corrupção. Então, assim, essa mudança, ela é muito forte, aí eu estou trazendo aqui o Partido dos Trabalhadores, porque é um partido que teve nos últimos 30 anos uma ingerência relativamente importante na política, com quatro mandatos de presidente da República e etc., né, mas como o rosto do partido, ele foi reconfigurado, e ele foi reconfigurado justamente por esses tropeços na história, né, talvez essa palavra ética, ela de fato, ela não é usada hoje pelos políticos, justamente porque ela não tem sentido nenhum. Mesmo a palavra verdade, mesmo a palavra comprometimento, né, eu gosto muito de um grupo de filósofos que são os primeiros professores da antiguidade, que são os sofistas, né, e entre os sofistas, há um deles chamado Protágoras, que ele traz aquilo que chamam de a carta magna do relativismo ocidental, presente numa obra do Platão, chamada Teeteto, que ele diz o seguinte, aspas, o homem é a medida de todas as coisas, de todas as coisas que existem e de todas as coisas que não existem. Então, assim, se nós pensarmos o homem como cada um dos cidadãos, então, veja, cada um dos cidadãos tem a verdade, então nós não conhecemos a verdade tal qual ela se apresenta, nós não sabemos nem se existe uma verdade absoluta, então o que sobra é a retórica, é a capacidade de você compor e contrapor os argumentos. Então, aquele que consegue manusear o discurso, ele tem uma certa vantagem do ponto de vista político. Eu acho, viu, Roger, fazendo esse recuo histórico para olhar para o nosso tempo com um pouco mais de clareza, porque eu acho que esse recuo nos ajuda a enxergar com uma amplitude maior, é por isso que eu sempre acho importante essas investidas para o passado, da história da filosofia, da história geral, a história da arte, a história da música, a história da medicina. Eu sempre acho muito importante esse retorno, porque nos permite olhar o nosso tempo de uma forma muito mais ampla. E a partir desse repertório dos sofistas, eu diria que os sofistas venceram na política. A verdade, ela foi banida do espaço público e o que sobra é justamente a retórica. Então, se você tem um bom marqueteiro político que sabe manusear bem os algaritmos, certamente esse indivíduo terá sucesso político. Então, parece que as mídias sociais, elas têm uma função muito importante nisso, falam muito das fake news, então precisa encontrar instrumentos para que você coiba essas grandes redes de notícias falsas, de complôs e etc. Só que eu acho que é uma coisa muito difícil, porque, imagine, é a mesma dificuldade que nós teríamos se subíssemos no alto de uma montanha, um travesseiro de pena, e abríssemos o travesseiro e espalhássemos aquelas penas. Eu falaria, Roger, o travesseiro era meu, pegue essas penas de volta. Aí você, de misericórdia, fala, você pode pegar até um cunhadinho aqui, outro ali, mas você não consegue dar conta de tudo. Então, imagine só, estou falando de um travesseiro, imagine só uma campanha que, por vezes, ela envia bilhões de mensagens, como foi a campanha do Donald Trump, bilhões de mensagens. Então, como dar conta, como encontrar moderadores capazes de avaliar todas essas informações? Quando você começa a avaliar uma informação para ver se, de fato, ela é factual, você já tem outra. Muitas outras. Muitas outras. É igual droga. Quando a justiça consegue dizer isso aqui é droga, já tem outras drogas. Então, parece que é algo que você não consegue controlar. Então, é uma coisa muito difícil, mas é um desafio que a modernidade vai ter que lidar. Então, eu acho que, para nós, enquanto professores, enquanto pensadores, temos que fazer esse diagnóstico, apontando para os nossos alunos como eles podem receber essa informação com um espírito um pouco mais crítico, etc. Então, isso eu acho que é um trabalho muito importante que nós, enquanto professores de filosofia, podemos fazer, tanto na escola quanto na universidade. Não dizer para o aluno como ele tem que interpretar a mensagem, mas dizer para o aluno quais são os cuidados que ele precisa ter diante de uma informação. Então, vamos lá.